A Câmara de Vereadores fica agora com a seguinte composição partidária. O presidente do Legislativo, o vereador Moacir Gregolin, disse que a nova filiação partidária não interfere nos trabalhos da Câmara. Eu vejo que não vai alterar em nada o trabalho, porque nós temos uma linha de trabalho o qual sempre vem buscando dar um direcionamento que o município possa ter o seu trabalho dentro da sequência o qual vinha desenvolvendo. O vereador Gilson Feitosa, do PT, criticou a mudança de partidos por conveniência em virtude do momento político. Não consigo entender mudar de partido como que se muda de camisa. Camisa a gente muda todo dia. Partido não, você tem que conhecer a história do partido. Você tem que conhecer o programa do partido. E aí você toma uma posição para adentrar nesse partido e fazer a tua luta política em prol da comunidade. Obrigado. Obrigado.